Mais uma vez eu queria os acolher a todos, fraternalmente em Cristo Jesus, nós temos aqui pessoas, grupos, movimentos, pastorais, os vários serviços da igreja, das nove paróquias que compõem a região episcopal Santa Maria Gorete. Além de pessoas que vieram de outros lugares, estamos celebrando a grande festa da unidade, que é a Eucaristia. Hoje nós queremos lembrar a importância da Eucaristia na nossa vida. Na missão da igreja, queremos fazer aquilo que Jesus nos pediu, façam isso, façam isto em memória de mim. Jesus celebrou a Eucaristia com os seus apóstolos, no cenáculo e na última ceia. Ele consagrou o pão e o vinho e os distribuiu aos seus discípulos. Isto nos lembra aquilo que a oferenda de Melquisedeque, ele também ofereceu pão e vinho. A carta aos hebreus proclama Jesus como o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus realiza a profecia da antiga aliança. O evangelho que nós ouvimos, as palavras proferidas por Jesus na multiplicação dos pães, remetem o nosso pensamento para a Eucaristia. O povo estava no deserto. Jesus acolheu as multidões para alimentá-las com a palavra e com o pão da vida. Na Eucaristia, o Senhor também nos acolhe a todos e nos alimenta com a sua palavra e com o pão da vida. São Paulo nos apresenta hoje o escrito mais antigo do Novo Testamento que nos fala da Eucaristia, da instituição da Eucaristia. Não foi uma coisa inventada por ele. Como disse, eu recebi do Senhor aquilo que vos transmiti. Ou seja, ele recebeu da genuína tradição da igreja. e nos convida também a valorizar a Eucaristia. As palavras que o sacerdote profere na Sagrada Eucaristia foram as mesmas que Cristo proferiu na última ceia. Tomou o pão abençoou partiu e distribuiu tomou o cálice também abençoou e depois de ter dado graças entregou aos seus discípulos. Portanto, o pão e o vinho transformados no corpo e sangue de Cristo nós, quando comungamos respondemos amém. Quando o ministro diz o corpo de Cristo nós respondemos amém. quer dizer eu acredito que o que estou recebendo comungando é o próprio corpo de Cristo. É o Cristo todo que se faz presente na Eucaristia. Nas aparências do pão e do vinho mas que na verdade depois da consagração se tornam o corpo e o sangue de Cristo. A Eucaristia é o sacramento é o mistério da fé é o sacramento que exige de nós um salto qualitativo para acreditarmos é o mistério da fé por isso é que após a consagração o sacerdote diz eis o mistério da fé eis o mistério da fé nós estamos celebrando hoje a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo que surgiu na Idade Média essa festa foi celebrada em primeiro lugar pela primeira vez por aquilo que sabemos em Liège na Bélgica em 1246 e ao longo do século XIII ela foi ganhando mais divulgação maior expressão com procissões já o Papa Urbano IV instituiu essa festa para toda a igreja desde 1264 e ela surgiu justamente essa manifestação de fé essa grande posição que se fazia e nós somos continuadores dessa bonita tradição exatamente para afirmar ou reafirmar a presença real de Cristo na Eucaristia o que alguns chegaram a negar nós sabemos que há presenças que são agradáveis há presenças que são desagradáveis há presenças que alegam o nosso coração há outras que até nos intimidam que criam insegurança na gente que atemorizam mas aquela presença que o Senhor nos proporciona que faz diferença é uma presença alegre é uma presença serena é uma presença que nos dá tranquilidade que nos traz paz no coração que nos reconforta espiritualmente essa presença é a presença de Jesus Cristo nós não o vemos fisicamente mas nós fazemos a experiência de encontro com Ele Ele disse eu estou sempre com vocês todos os dias até o fim do mundo o documento aparecida diz que um dos lugares privilegiados de encontro com Jesus é na Eucaristia quando nos reunimos como estamos aqui hoje em assembleia como igreja Ele está presente no meio de nós onde dois ou três estiverem reunidos eu estou aí no meio deles Ele se faz presente na sua palavra quando proclamamos o Evangelho o próprio Cristo que nos fala Jesus se faz presente no Sacrário nos ministros temos aqui hoje muitos sacerdotes graças a Deus e sem eles não há Eucaristia vejam como é grande como é importante como é sublime essa vocação por isso por isso é que Curadar se dizia que o sacerdote tem tanto poder que até Deus lhe obedece porque ele pode transformar o pão e o vinho no corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo ele dizia que tinha mais reverência ao sacerdote do que aos anjos e a própria Virgem Maria justamente por isso São João Crisóstomo dizia que o sacerdote é mais importante do que os reis e magistrados quanta graça e hoje nós não podemos deixar de agradecer a Deus pelo ministério ordenado desse nosso irmão sacerdote pelo trabalho pela educação pela entrega pela Eucaristia que eles presidem pelo milagre da multiplicação dos pães pelo pão Eucarístico que eles também oferecem através da Eucaristia ao povo que lhes é confiado nas suas paróquias nas comunidades nós somos muito gratos a vocês caros sacerdotes peço de todos vocês uma salva de palmas para eles muito obrigado a vocês e hoje nós também podemos lembrar e ser solidários com muitas comunidades que não têm a Eucaristia regularmente aqui bem perto de nós nas ilhas que nós assistimos pastoralmente as comunidades não têm Eucaristia todos os domingos no Brasil são milhares que são privados da Eucaristia ora a Eucaristia é o centro da vida e missão da igreja a igreja vive da Eucaristia ela edifica a igreja o senhor nos convida todos a rezar pela mesa que é tão grande e tem poucos operários hoje também cada um de vocês coloque no seu coração como intenção muito especial rezando pelas vocações sacerdotais porque precisamos de muitos e santos sacerdotes para que todos possam ter a graça de receber Jesus Cristo pão vivo que desceu do céu é preciso comungar não basta ouvir a palavra o senhor disse eu sou o pão vivo que desceu do céu quem comer deste pão viverá eternamente e ele se ofereceu como pão da vida quanto amor o senhor tem por nós ele nos deixou a Eucaristia para nos alimentar como alimentou o povo no deserto teve compaixão daquela multidão o senhor continua tendo compaixão pelo mundo por tantos homens e mulheres que caminham neste mundo alguns ainda no deserto o Papa Emérito Bento XVI dizia que é preciso que a igreja com os seus pastores conduzam os homens e as mulheres para fora do deserto para lugares onde há vida e vida em plenitude o mesmo Jesus que alimentou o povo no deserto também nos convida todos os irmãos e irmãs a não cruzar os braços mas também abrir o coração para acolher o convite que ele nos faz para responder ao seu chamado para dar respostas aos apelos aos gritos dos famintos do nosso mundo de hoje Jesus disse aos seus discípulos dai-lhes vós mesmos de comer a Eucaristia nos compromete não podemos celebrar a Eucaristia e ficar de braços cruzados a Eucaristia nos compromete nos educa para a solidariedade para a partilha do pão material e do pão espiritual levar esse pão da paz pão da solidariedade pão da alegria da justiça da fraternidade partilhar partilhar a nossa fé no ano da fé especialmente com aqueles que ainda não descobriram o real valor da Eucaristia na nossa vida cristã os cristãos os primeiros cristãos valorizavam tanto o encontro com o Senhor o domingo e a Eucaristia que eles diziam nós não podemos viver sem este dia nós não podemos viver sem a Eucaristia a igreja procura inclusive para aqueles que estão enfermos e moribundos ministrar não apenas o sacramento da unção dos enfermos mas também ministrar a Eucaristia como viático o alimento da jornada da viagem para a eternidade como é importante a Eucaristia mas não basta comungar a Eucaristia tem uma implicação ética e missionária na nossa vida nossa igreja que está em estado permanente de missão nossa igreja arquidiocesana de Belém que abraça o projeto igreja de Belém em missão nos convida todos a sair abrir os braços e ir ao encontro daqueles que estão mais afastados ou que se afastaram que se calhar nem sequer ouvem falar da Eucaristia deste maior tesouro espiritual que Cristo deixou a sua igreja é por isso que hoje nós não podemos ficar indiferentes àqueles que estão mais distantes que estão privados da Sagrada Eucaristia rezemos pedindo essa graça eu queria dizer uma palavra para aqueles ministros e ministras extraordinários Sagrada Comunhão ou que vão renovar ou que vão assumir esse ministério pela primeira vez é uma grande graça para vocês é um privilégio terem sido escolhidos para exercer esse ministério na igreja como todos nós que fomos chamados não somos dignos de tão grande graça é uma honra sim se o é é por causa do serviço que vocês vão desempenhar o que se espera de um ministro e ministra extraordinário Sagrada Comunhão que tenha uma vida Eucarística que tenha fé e piedade Eucarística que leve a Comunhão e faça Comunhão que como Nossa Senhora nós estamos no mês de Maria e nesse santuário eu estou me lembrando das palavras do Papa agora Beato João Paulo II que dizia que Maria toda a sua vida foi uma vida Eucarística e que ela foi o primeiro sacrário vivo da humanidade Aquela que quando recebeu Jesus e ela apresentada como a primeira comungante saiu e foi levar a Cristo a sua prima Isabel Ela sabia que Isabel estava idosa gestante e precisava também de cuidados Isabel é a imagem daquela pessoa idosa enferma que não pode vir à igreja e que vocês todos nós também os diáconos os sacerdotes muitas vezes somos e não podemos dizer não tenho tempo eu vou depois ou vamos apressadamente não vamos com calma vamos com boa disposição sirvamos ao senhor com alegria com boa disposição com gratidão Jesus disse quem me serve meu pai o honrará nossa senhora quando foi visitar Isabel permaneceu três meses com ela ora é isso que também cada um de nós quando vai visitar uma pessoa para ministrar a sagrada comunhão também nós estamos seguindo o exemplo da nossa mãe Maria Santíssima é exemplo para nós de fé de mulher eucarística e aquela que também deu graças ao senhor porque fez grandes coisas na sua vida nós também estamos hoje nesta grande celebração de ação de graças que é a eucaristia vamos também fazer um momento de adoração logo depois da sagrada eucaristia nós vamos fazer um momento de adoração antes de sairmos da procissão durante a procissão e no final porque Maria mulher eucarística também adorou o senhor quando Jesus quando Jesus nasceu ela e é interessante lembrar a criatividade de São Francisco de Assis quando no século 13 fez o presépio e apresenta Maria após o parto de joelhos diante do menino Jesus sinal de adoração aquela mulher silenciosa contemplativa mística que guardava tudo em seu coração todas essas coisas em seu coração somos chamados neste dia neste mês que está para terminar mês de maio mês de Maria aprender com ela a eucaristia é para nós o dom que o senhor nos deixou ao passarmos pelas ruas desta cidade o senhor novamente como fez pelas estradas da palestina passará entre as casas as pessoas olhando com amor e compaixão que ele se compadeça de nós nos conceda a paz e proteção a nossa grande e querida cidade de Belém a nossa igreja nossa senhora mãe de Jesus Cristo mulher eucarística nos ajude a viver e a pôr em prática tudo aquilo que seu filho amado Jesus Cristo nosso senhor nos disse façam o que ele vos disser seja louvado nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado